Quero saudar o presidente, saudar os colegas vereadores, em especial todos que nos acompanham também nessa tarde pela TVL e pela internet. Agradecer também aos que estão presentes no plenário. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida e de poder estar aqui mais uma vez. Quero iniciar talvez, vereador Lanzarim. Eu tinha lhe cedido dois minutos, mas V. Exª não viu o meu tempo. Talvez se me permite complementar um pouco a questão do Hospital Santo Antônio. Eu tive a oportunidade, já disse aqui, de ter o meu sobrinho internado lá e nesse momento inclusive tem a minha sogra também internada no hospital. E temos sempre percebido a qualidade dos profissionais e o carinho que os profissionais lidam e lidam no dia a dia com as pessoas lá. Isso é indiscutível. O grande desafio que nós temos percebido no Hospital Santo Antônio é, efetivamente, a grande demanda que bate na sua porta, vereador Caminha, todo dia. E o dia todo, ou seja, 24 horas por dia, no dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, não diferente desse ano. E essa demanda só tem aumentado. Tem aumentado porque os hospitais menores, nos municípios menores, estão fechando. Naturalmente, com o problema no Hospital de Gaspar, o problema vai bater na nossa cidade e bateu já na nossa cidade, inclusive com o aumento de nascimentos aqui, vereador César, sim. Porque o Hospital de Gaspar fechado, aonde as mulheres traziam e vinham para realizar os partos, era o Hospital Santo Antônio. Então, esse é o grande desafio que a gente tem visto efetivamente aqui. Esse é o grande desafio que a gente tem percebido em relação ao Hospital Santo Antônio, para ele poder dar conta dos seus atendimentos. E isso também não é diferente da questão da falta de alguns médicos. A questão da falta efetiva de pediatras na cidade, talvez que queiram atender e estar dispostos ali na questão do sistema do pronto-socorro, que não é fácil. Também a questão da ortopedia, que é outro desafio na cidade. E aí soma-se a isso a grande demanda, a falta de leitos, que faz com que às vezes fique represado o atendimento dentro do pronto-socorro. Isso não é um problema do Hospital Santo Antônio, isso é um problema de discussão do número de leitos dos hospitais na cidade de Blumenau. E esse debate precisa ser feito, precisa ser trabalhado aqui. Mas quero ressaltar aqui, sempre que eu tenho amigos lá, familiares ou conhecidos, ou enfim, eleitores, o pessoal tem de fato mencionado e destacado com bastante carinho a qualidade do trabalho dos profissionais do Hospital Santo Antônio. Parabéns a toda aquela equipe, ressaltando aqui a fala do vereador Marcelo Lanzarim. Queria pedir que a TVL soltasse a matéria que foi feita sobre os hidrômetros individuais, para que a gente pudesse ver a importância de uma lei aprovada aqui nesta casa. A dona Nilda é uma das moradoras do condomínio Parque Paraíso, que fica no bairro Passo Manso e concentra 92 famílias. Agora no mês de outubro, foi o último mês que a dona de casa pagou a água que todos gastam. A partir de novembro, a conta vai ser individual. Eu acho que vai ser bom, porque aí eu vou gastar o que eu, vou pagar o que eu gasto, né? Sendo condomínio, todo mundo gasta bastante, aí eu tenho que pagar junto. Se desligar, desliga para todo mundo, né? Aí eu estou pagando e estou sem água. A conta de água individual nos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida só foi possível porque a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que virou lei. Autoria do vereador Mário Hildebrandt. Ela veio ao encontro de evitar um problema que estava surgindo pelo não pagamento da água pelos síndicos, que foi motivada pela inadimplência alta em alguns desses residenciais, e o Samaio estava na iminência de cortar a água dos residenciais. O que que isso ia acontecer? Ia acontecer que famílias que estavam pagando a sua conta, pagando o seu condomínio, iam ter a água e cortada. Então, com isso, nós estamos evitando essa situação. A proposta exige hidrômetros individuais em cada apartamento dos condomínios. No caso do Parque Paraíso, os equipamentos já estavam instalados individualmente, mas a conta de cada um ainda era dividida entre todos os moradores. O síndico explica que, a partir de agora, são os próprios síndicos os responsáveis por fazer a leitura do consumo de água de cada moradora e repassar os dados ao Samaio. Inclusive, no próximo domingo, ele vai fazer a primeira leitura e, na segunda, já passa ao Samaio, para que, no mês que vem, a conta venha individualmente. Quem pagava, pagava pelos que não pagavam. Agora, o bom é que a água agora vai vir individual. Não pagou, vai ser cortado. E a dívida que nós tínhamos, agora, não tem mais. Nós vinha a média de 4.500, 4.900. Hoje, individualização de água só vai vir na área comum, que vai ser só o que eu gastar na área comum, como zelador. Em Blumenau, são quase 2 mil famílias que residem em espaços do programa Minha Casa Minha Vida, em pelo menos 5 bairros. Além de pagar individualmente a conta de água, os moradores poderão ter acesso à tarifa social. A prefeitura vai poder auxiliar as famílias de baixa renda, ou seja, aquela que não tem condições de pagar a sua conta, pode ser auxiliada através de repasses de recursos da assistência social, que está previsto, inclusive, na lei da assistência social. E as que não pagam vão ter a conta cortada e pronto, dentro da perspectiva, vão ter que botar a conta em dia para poder, de fato, ter acesso à água e ao esgoto. E, com isso, também, a tarifa social vai estar presente, dando mais oportunidade às famílias de pagar, inclusive, menos. Esse é o resultado de um projeto de lei aqui discutido e que, efetivamente, o Samai, aqui o Valdair Matias, entendeu agora da importância dessa legislação. Vereador César, sim, temos que parabenizar essa construção que foi feita, foi feita uma construção e um trabalho com todos os síndicos. Também destacar aqui a visão do prefeito Napoleão, quando efetivamente solicitou que essa lei fosse colocada em prática para que, de fato, a população ali possa ser beneficiada e que, se evitasse, é que venha a ter corte de água e trazer problemas, vereador Venezes e vereador Zeca, para as famílias desses residenciais. E esse foi o objetivo, e eu quero aqui destacar, e fiz questão de passar a matéria na íntegra, até para as pessoas poderem ver a importância. E tem residencial onde a conta total, a conta total, vereador Célio Dias, a conta total de dívida hoje passa de R$ 100 mil. Por quê? Porque foi se somando, são mais de 300 famílias em algum, foi se somando, eles não conseguiram pagar a conta mensal, e se cortar a conta, vai cortar, inclusive, aquela mais da metade, se cortar a água, vai ficar sem água. Então o objetivo é justamente evitar isso, para que a assistência social possa, vereador Caminha, ir lá, dar o auxílio para quem precisa, porque tem famílias que de fato precisam, e pagar condomínio não é função da assistência social, mas auxiliar na tarifa de água é sim uma função da assistência social, e pode ser trabalhado nessa perspectiva, e dentro disso nós buscamos implementar essa ação, levar essa ação e discutir essa ação. E para concluir, eu quero convidar a todos que estão nos assistindo, que conhecem o trabalho da Igreja Luterana, conhecem o desenvolvimento das ações que a Igreja Luterana tem feito, a importância da, concedo a parte, antes ao vereador Célio Dias. Em a parte, vereador Célio Dias. Senhor presidente, vereador Mário, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento, pelo projeto de lei, de autoria de vossa excelência, aprovado por essa casa, parabenizar também o secretário, o presidente Samae. E aí é mais uma demonstração que os melhores secretários desse governo não são tão técnicos assim. Os melhores secretários desse governo são ex-vereadores, como o Matias, que o nosso presidente do CETERB foi ex-vereador dessa casa. Os melhores secretários do governo tiveram envolvidos de forma mais acentuada na política. Então é mais uma demonstração de que o secretário, o presidente, viu, viu que a ideia era boa, sentimos, obviamente, que no começo meio que eles viam alguma dificuldade, mas depois, conversando, conseguimos acertar. E quem ganhou com isso foi a população que estava passando por situações muito difíceis. Obrigado, presidente. Obrigado. Concedo a parte também ao vereador Ivan Nath. É a parte, vereador Ivan Nath. Vereador Mário Dobrantes, eu testemunho no ano passado a luta de vossa excelência para a individualização dos medidores de água nos residenciais. Durante o ano inteiro, vossa excelência trabalhou nesse tema, fez debates, fez reuniões, convenceu o CETERB, não, o SAMAI, de que efetivamente era bom. E está de parabéns. É assim que a gente constrói política. A melhor saída, efetivamente, é a individualização dos medidores. E aí tem a mão de vossa excelência. Meus parabéns. Obrigado, vereador. Incluo suas falas no meu pronunciamento. Vossa excelência tem dois minutos para a sua conclusão, vereador Mário. Obrigado, presidente. Obrigado pelo tempo adicional. Eu quero aqui aproveitar também para convidar a todos para hoje à noite, às 19 horas, teremos aqui uma sessão solene de minha proposição e aprovada por todos os vereadores dessa casa, em comemoração aos 497 anos da Reforma Luterana. A Reforma Luterana tem sua importância histórica, fundamental, em relação à igreja da época, onde trouxe uma perspectiva inicial, sem dúvida, de não separação da igreja, e sim de discussão do modelo posto na igreja há 497 anos atrás. No modelo onde se tentou levar, e o Martim Lutero tentou levar efetivamente, ao entendimento e à visão de que a Bíblia era de livre acesso de todo cidadão. Todo cidadão poderia lê-la, poderia também ver a palavra de Deus, ter contato com a palavra de Deus, e poderia entender a diferença que essa palavra de Deus faz na vida de cada um deles. Foi essa a proposição, e trouxe uma série de consequências. Entre elas, é a questão de que, onde havia e onde foi implementado durante muitos anos uma igreja luterana, vereador César Sim, vereador Zeca, tinha do lado uma escola, vereador Beck, levando a educação também como elemento fundamental de conhecimento da nossa população, e tantas outras coisas que nós vamos ter oportunidade de falar hoje à noite. Eu quero convidar mais uma vez a população a estar presente para que a gente possa ter oportunidade. E ainda, voltando ao assunto dos hidrômetros individuais, quero parabenizar cada um dos vereadores, que também, à época, acreditou na proposta, votou no projeto de lei, para que a gente hoje pudesse ter essa lei de beneficiar aí essa população, especificamente as famílias dos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. Obrigado, presidente. Para concluir, quero desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado.